Recuperação do Vasco, o Dedé já faz a abertura de bola para o Fagner, lá pelo lado direito. Conseguiu acelerar, sair bem na marcação, vem na velocidade, o Fagner se aproximando da área, fez o toque. Éder Luiz, um cruzamento, chegou o Fagner, dominou, bateu para o gol! Gol! O do Vasco! Fagner, camisa 23, comecinho de jogo, 4 minutos e a rede balança, o Vasco da Gama larga na frente. Para a felicidade aí do torcedor do Vasco da Gama, para a infelicidade ali, lamentação do Mota, você rebendo, éder Luiz no passe. O Fagner dominou, ajeitou, bateu e o Marcel que estava ali em cima da linha, deixou a bola passar, vamos rever o lance. Evidentemente, olha só, no chute cruzado, ele deixa a bola passar, ele está em uma posição de impedimento, mas ali ele não. Me parece que vai influenciar em nada ali, a bola entraria de qualquer maneira. Me pareceu o gol legal do Fagner, deixando o Vasco na frente, 1 a 0 para cima do América, Fagner!